A CIDADE NO BRASIL 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 PELO SENHOR PELO SENHOR PELO SENHOR A CIDADE NO BRASIL Oh mãe Chegou a hora de parar de sofrer Hoje eu profetizo que ele vai sair das drogas Oh glória Oh mãe Não chora Está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair da droga Quem não acreditou vai ver sua vitória Oh mãe Oh mãe Não chora Está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair da droga Eu profetizo em nome do Senhor agora Enquantouno Enquanto você vai Para o culto orar Teu filho Vai pra boca Para poder traficar Enquanto você vai Pra vigila orar Teu filho Vai pra boca Para poder traficar Mas amade Deus Está indo lá Eu profetizo isso em nome de Jeová Amade Deus Está indo lá Hoje teu filho Vai parar de traficar Oh mãe Mãe, não chora, está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair da droga, quem não acreditou vai ver sua vitória Mãe, não chora, está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair da droga, e aonde ele estiver a mão de Deus vai lá agora A mão de Deus tá indo lá na Rocinha, a mão de Deus tá indo lá no Vidigal A mão de Deus tá indo no Jacarezinho, a mão de Deus tá indo em Vigário Geral A mão de Deus também foi no Paz Quem Quer, no Salgueiro, São Gonçalo e também lá na Maré A mão de Deus tá indo lá no Alemão, a mão de Deus também tá lá no Chapadão Mãe, não chora, está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair da droga, quem não acreditou vai ver sua vitória Mãe, não chora, está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair da droga, e aonde ele estiver a mão de Deus vai lá agora Abrava com pistola, desfilava de granada Agora ele é servo, é pregador da palavra Andava de pistola, desfilava de fuzil Agora é conferencista e prega em todo o Brasil Mãe, não chora, está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair da droga, quem não acreditou vai ver sua vitória Mãe, não chora, o mãe, não chora, está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair da droga, e aonde ele estiver a mão de Deus vai lá agora Da Clacolândia o teu filho eu vou tirar Da Clacolândia tua filha eu vou tirar Mãe, não se preocupe, a tua vitória vai chegar E quem te humilhar vai ter que ver Deus te exaltar Não chora, está acabando o tempo da prova O teu filho vai sair da droga, e aonde ele estiver a mão de Deus vai lá agora Essa é uma palavra profética, Mãe Teu filho vai parar de traficar Em nome de Jesus Tentaram me matar, mas não conseguiram Me lançaram na cisterna, depois desistiram Fui vendido como escravo para o Egito E na casa de faraó, pra Potifar eu fui vendido Aonde eu colocava a mão, tudo prosperava Mas eu mal sabia que a cilada estava armada Eu sou José, já fui humilhado Pelos meus irmãos fui caluniado Faraó vai ter um sonho e vai contar pra mim E esse sonho eu vou discernir Mesmo dentro da cisterna eu não perdi a fé Mas chegando no palácio eu me encontrei com essa mulher Eu sou José e já sofri demais Eu sou José e já sofri demais Eu sou José e já sofri demais Pra entregar de mão beijado o que é meu pra Satanás Vou chutar que eu acho essa mulher de Potifar Chutar que eu acho essa mulher de Potifar Eu vou chutar que eu acho essa mulher de Potifar Pois ela sabe que o Senhor vai me exaltar Tentaram me matar, mas não conseguiram Me lançaram na cisterna, depois desistiram Fui vendido como escravo para o Egito E na casa de faraó, pra Potifar eu fui vendido Onde eu colocava a mão, tudo prosperava Mas eu não sabia que esse lado estava armada Eu vou chutar que eu acho essa mulher de Potifar Chutar que eu acho essa mulher de Potifar Eu vou chutar que eu acho essa mulher de Potifar Pois ela sabe que o Senhor vai me exaltar Eu vou chutar que eu acho essa mulher de Potifar Chutar que eu acho essa mulher de Potifar Eu vou chutar que eu acho essa mulher de Potifar Pois ela sabe que o Senhor vai me exaltar Ela quer acabar com teu ministério, pastor Ela quer destruir teu ministério, levita Não deixa não, sai correndo dela Eu vou chutar aquela se essa mulher de pontifar Chutar aquela se essa mulher de pontifar Eu vou chutar aquela se essa mulher de pontifar Pois ela sabe que o Senhor vai me exaltar Eu vou chutar aquela se essa mulher de pontifar Chutar aquela se essa mulher de pontifar Eu vou chutar aquela se essa mulher de pontifar Pois ela sabe que o Senhor vai me exaltar Eu vou chutar aquela se essa mulher de pontifar Chutar aquela se essa mulher de pontifar José, chuta aquela se essa mulher de pontifar Pois ela sabe que o Senhor vai me exaltar Eu vou chutar aquela se essa mulher de pontifar Chuta aquela aço, essa mulher de pontifar Pois ela sabe que o Senhor vai me exaltar Chuta aquela aço Eu sou do manto do mistério, eu sou pentecostal E quando eu glorifico, o diabo passa mal Eu sou do monte das vigílias, eu sou do ré-pré-pré E quando eu glorifico, o diabo sai de ré Eu não gosto de culto frio, eu gosto é de poder Eu vou glorificar até ver o fogo descer Fala em língua, sapateia e até dança o poder Sai da frente, Satanás, porque o fogo vai descer E vai descer pra cima Eu sou do manto do mistério, eu sou pentecostal Quando eu glorifico, o diabo passa mal Eu sou do monte das vigílias, eu sou do ré-pré-pré E quando eu glorifico, o diabo sai de ré Eu sou do manto do mistério, eu sou pentecostal Quando eu glorifico, o diabo passa mal Eu sou do monte das vigílias, eu sou do ré-pré-pré E quando eu glorifico, o diabo sai de ré A rocha é Jesus A rocha é Jesus de Nazaré E hoje eu vou na olaria pro meu vaso consertar Vaso rachado, a gente não pode ficar O azeite vai descer e hoje eu quero transportar Do azeite que desce lá do trono de Jeová De Jeová pra cima Eu sou do manto do mistério, eu sou pentecostal Quando eu glorifico, o diabo passa mal Eu sou do monte das vigílias, eu sou do ré-pré-pré E quando eu glorifico, o diabo sai de ré Eu sou do manto do mistério, eu sou pentecostal Quando eu glorifico, o diabo passa mal Eu sou do monte das vigílias, eu sou do ré-pré-pré E quando eu glorifico, o diabo sai de ré Eu sou do manto do mistério, eu sou pentecostal Quando eu glorifico, o diabo passa mal Eu sou do monte das vigílias, eu sou do ré-pré-pré E quando eu glorifico, o diabo sai de ré Eu sou do manto do mistério, eu sou pentecostal Quando eu glorifico, o diabo passa mal Eu sou do monte das vigílias, eu sou do ré-pré-pré E quando eu glorifico, o diabo sai de ré A rocha, a rocha é Jesus de Nazaré Eu tô com nojo dessa palhaçada Quebra tudo na igreja, mas não quer nadar com nada Quer roubar a cena, quer ser o centro de tudo Mas a vida dele é um pé na igreja, um pé no mundo Todo mundo pensa que ele é santo, que ele é vazio Tem cara de ovelha, mas é lobo disfarçado E lá no trabalho ele tá pulando a seca E no carnaval sai no cordão do bola preta Naquele grande dia, meu irmão vai ter surpresa Ele é casado, mas não vai sentar na mesa Naquele grande dia, vai ter surpresa Ele é levita, mas não vai sentar na mesa Já não vai, não vai sentar na mesa Já não vai, não vai sentar na mesa Naquele grande dia, vai ter surpresa Ele é casado, mas não vai sentar na mesa Pare de brincar, pare de brincar Tome cuidado com a palavra de jambar Pare de brincar, pare de brincar O concerto tá descendo hoje aqui nesse lugar Pare de brincar, pare de brincar Tome cuidado com a palavra de jambar Pare de brincar, pare de brincar O concerto tá descendo hoje aqui nesse lugar Eita maravilha! Eu tô com o olho dessa palhaçada Quebra tudo na igreja, mas não quer nadar com nada Derrubar a cena, quer ser o centro de tudo Mas a vida dele é um pena, tem junto no mundo Todo mundo pensa que ele é santo, que ele é vaso Tem cara de ovelha, mas é louco disfarçado E lá no trabalho ele tá pulando a cerca E no carnaval sai no portão do bolo preta Naquele grande dia meu irmão vai ter surpresa Ele é casado, mas não vai sentar na mesa Naquele grande dia vai ter surpresa Ele é levita, mas não vai sentar na mesa Olha, não vai, não vai sentar na mesa Olha, não vai, não vai sentar na mesa Aquele grande dia vai ter surpresa Ele é levita, mas não vai sentar na mesa Pare de brincar, pare de brincar Tome cuidado com a palavra de Jeová Pare de brincar, pare de brincar O concerto tá descendo hoje aqui nesse lugar Pare de brincar, pare de brincar Tome cuidado com a palavra de Jeová Pare de brincar, pare de brincar O concerto tá descendo hoje aqui nesse lugar Vamos embora! Que coisa boa, meu Deus! Eliseu está chegando o tempo Eu sinto Deus vai me buscar Me diz o que você precisa Quem sabe o Senhor fará Elias, eu não quero ouro Elias, eu não quero prata Da unção que Deus te deu Eu quero poção dobrada Tem poção dobrada neste lugar Tem poção dobrada neste lugar Tem poção dobrada neste lugar Se você tiver ligado, tu receberá Tem poção dobrada neste lugar Tem poção dobrada neste lugar Tem poção dobrada neste lugar Se você tiver ligado, tu receberá Aconteceu uma vez e vai acontecer de novo Deus vai levar o crente no carro de fogo Aconteceu uma vez e vai acontecer de novo Deus vai levar o crente no carro de fogo Tanta coisa pra querer, tanta coisa pra pedir Se no meio do fogo me ver subir Poção dobrada virá sobre ti Tem poção dobrada virá sobre ti Tanta coisa pra querer, tanta coisa pra pedir Se no meio do fogo me ver subir Poção dobrada virá sobre ti Tem poção dobrada neste lugar 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 A capa de Elias aqui descerá Se você tiver ligado, tu receberá Tem poção dobrada neste lugar Tem poção dobrada neste lugar Tem poção dobrada neste lugar A capa de Elias aqui descerá Se você tiver ligado, tu receberá Se você tiver ligado, tu receberá Tem poção dobrada neste lugar Tem poção dobrada neste lugar Tem poção dobrada neste lugar A capa de Elias aqui descerá Se você tiver ligado, tu receberá Tempoção dobrada neste lugar Oh, sulamita, por que tu és morena? Oh, morena, eu sou sim Foi ela a puta do dia a dia Do sol que me deixou assim Desde quando eu nasci O campo é o meu lugar Consumar o prazer do sol Eu estava lá, porque eu aprendi Que as preguiçadas nada podem alcançar Desde quando eu nasci O campo é o meu lugar Consumar o prazer do sol Eu estava lá, porque eu aprendi Que as preguiçadas nada podem alcançar Oh, sulamita, por que tu és morena? Oh, morena, eu sou sim Foi ela a puta do dia a dia Do sol que me deixou assim Mas desde quando eu nasci O campo é o meu lugar Consumar o prazer do sol Eu estava lá, porque eu aprendi Que as preguiçadas nada podem alcançar Que as preguiçadas nada podem alcançar O campo é o meu lugar Consumar o prazer do sol Eu estava lá, porque eu aprendi Que as preguiçadas nada podem alcançar Tem morena na guerra Tem morena na peleja Tem morena no campo Tem morena nessa igreja Tem morena na guerra Morena na peleja Tem morena no campo Morena nessa igreja Eu sou amiga, por que tu és morena? Canta, Romero, moleque Oh, sulamita, por que tu és morena? Morena na peleja Morena eu sou sim Foi ela a puta do dia a dia Do sol que me deixou assim Mas desde quando eu nasci O campo é o meu lugar Consumar o prazer do sol Eu estava lá, porque eu aprendi Que as preguiçadas nada podem alcançar Porque eu aprendi Que as preguiçadas nada podem alcançar Porque eu aprendi Que as preguiçadas nada podem alcançar Alcançar Cabelo arrepiado Calça saruel Jeitinho afeminado Tu não vai entrar no céu Roda desmunhecando Com toalhinha na mão Jeová não te fez cedo Ele te fez adão Pega o microfone meio afeminado Castigol no pescoço Ele diz que é missionário Jeová me revelou Jeová me revelou É bomba, gira com o diabo Entra na posição Varão fica ligado Entra na posição Varão fica ligado Jeová me revelou É bomba, gira com o diabo Entra na posição Varão fica ligado Entra na posição, barão, fica ligado Entra na posição, barão, fica ligado Jeová me revelou, é bomba, gira com o diabo Cabelo arrepiado, calça sarué Jeitinho afeminado, tu não vai entrar no céu Roda de munhecando, ponto a linha na mão Jeová não te fez ser, ele te fez adão Cabelo arrepiado, calça sarué Jeitinho afeminado, tu não vai entrar no céu Roda de munhecando, ponto a linha na mão Jeová não te fez ser, ele te fez adão Ele te fez, ele te fez adão Ele te fez, ele te fez adão Mas Roda de munhecando, ponto a linha na mão Jeová não te fez ser, ele te fez adão Se tu veio aqui pra buscar libertação Deus te levanta do trono e lhe estende a mão Mas se você veio aqui pra ficar de brincadeira Ele é fogo consumidor, vai te jogar na fogueira Entra na posição, varão fica ligado Entra na posição, varão fica ligado Entra na posição, varão fica ligado Jeová me revelou, é bomba, gira com o diabo A Bíblia nos conta a todo momento Solteiro cuide da obra e casado do casamento Mas tem gente achando que é Salomão Quer ter várias concubinas dentro da congregação Estamos vivendo um evangelho diferente Ele tem duas esposas e quer falar pra mim que é crente Eu vou falar nessa noite é forte Traz a esposa pra vigília, leva a amante pro shopping Dizendo ser cristão, mas vive na carnalidade Deus vai revelar sua verdadeira identidade Pare de sofrer Tu tá sofrendo porque quer Sabe o mandamento de Jesus de Nazaré Pensou que é ser feliz, mas feliz você não é Tu sabe muito bem que ela não é tua mulher Pare de sofrer, tu tá sofrendo porque quer Sabe o mandamento de Jesus de Nazaré Pensou que é ser feliz, mas feliz você não é Eu quero chamar pra cantar comigo Meu amigo pastor Israel Santos Deixa comigo, Giovanni A Bíblia nos conta a todo momento Solteiro cuide da obra e casado do casamento Mas tem gente achando que é Salomão Quer ter várias concubinas dentro da congregação Estamos vivendo um evangelho diferente Ele tem duas esposas e fala pra mim que é crente Eu vou falar nessa noite é forte Traz a esposa pra vigília, leva a amante pro shopping Dizendo ser pastor, mas vive na carnalidade Deus vai revelar sua verdadeira identidade Pare de sofrer Tu tá sofrendo porque quer Sabe o mandamento de Jesus de Nazaré Pensou que é ser feliz, mas feliz você não é Tu sabe muito bem que ela não é sua mulher Pare de sofrer, tá sofrendo porque quer Sabe o mandamento de Jesus de Nazaré Pensou que é ser feliz, mas feliz você não é Tu sabe muito bem que ela não é sua mulher Vem pra essa viva, deixa Deus te usar Ele é casado, mas esconde um segredo Pra vir pra vigília, tira aliança do dedo Ele é casado, ela é casada Mas pra vir para a vigília, deixa a aliança em casa Ele é casado, mas esconde um segredo Pra vir pra vigília, tira aliança do dedo Ele é casado, ela é casada Mas pra vir para a vigília, deixa a aliança em casa Pare de sofrer, tu tá sofrendo porque quer Sabe o mandamento de Jesus de Nazaré Pensou que é ser feliz, mas feliz você não é Sabe muito bem que ela não é sua mulher Pare de sofrer, tu tá sofrendo porque quer Sabe o mandamento de Jesus de Nazaré Pensou que é ser feliz, mas feliz você não é Sabe muito bem que ela não é sua mulher Pare de sofrer Pedro, Pedro, Pedro Hoje chegou o seu dia De sair desse lugar Desse lugar Abra uma porta Bem nessa parede Me dê sua mão Que hoje eu vou Te levar Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé A ordem vem do alto de Jesus de Nazaré Quando Pedro estava em constante oração Deus enviou o anjo dentro daquela visão O anjo diz a Pedro Agora vamos acordar Que hoje eu vim aqui pra me tirar desse lugar Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé A ordem vem do alto de Jesus de Nazaré Quando Abraão sofreu o amor de Moriá Com seu único filho pra poder sacrificar Quando Abraão ele estende as suas mãos Pra dar um anjo lá da glória E diz não faça isso não Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé A ordem vem do alto de Jesus de Nazaré Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé A ordem vem do alto de Jesus de Nazaré Levanta vaso Se coloque de pé, varoa Quando Jesus estava preso lá naquela cruz O diabo disse Esse aí que é Jesus Jesus disse ao diabo você pode esperar E hoje eu fui morto mas eu vou ressuscitar Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé A ordem vem do alto de Jesus de Nazaré Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé A ordem vem do alto de Jesus de Nazaré Deita e descansa que a promessa está de pé Deita e descansa que a promessa está de pé A ordem vem do alto de Jesus de Nazaré A ordem vem do alto de Jesus de Nazaré E hoje eu vim para descer A ordem vem do top de Jesus de Nazaré Deita e descansa que a promessa está de pé